Agora, por causa da Covid, a gente tá sempre procurando o que fazer pela casa. A gente tem que ser criativo agora. Amber? Ah. Vem cá. Fala. Não me xinga, mas eu esquentei todas essas tortas. Por que você esquentou todas as tortas? Porque eu quero fazer uma competição de comer tortas. Quando eu peço pro Trent ir até o mercado, eu nunca sei com o que ele vai voltar. É que o pão do dia anterior e os itens da padaria que estão perto de vencer são tão baratinhos. Então eu levei seis tortas pra casa e pensei, a gente vai fazer uma competição de quem come mais. Ô, gente! O que é isso? A ação de graças tá chegando. Então a gente pode descobrir qual é a melhor torta. A nossa família não curte muito tortas. Eu não sou fã de tortas. Eu não gosto do recheio, eu não gosto da massa, nem da textura. Elas são meio moles e molhadas. Eu não concordo com elas, eu gosto de torta. Ele gosta de tudo. Torta de maçã, de pecan, de frango, eu gosto de tudo. Ah, eu gosto de torta de frango. Eu também gosto. Essa é muito boa. Então, preferem comer sem as mãos ou usar uma colherona? Eu acho que... Colher. Você pode decidir. Eu deixei que eles usassem colheres, porque acho que ninguém ia querer enfiar a cara na torta e ficar todo sujo. Eu achei que ela seria a última a querer fazer isso. Hum, acho que a minha é de maçã. Ah, a sua é de pêssego. Ah, olha ali, elas já tão roubando. Elas tão... Para! Ela pegou um pedaço da dela. Eu só fiz assim, ó. Eu nem peguei um pedaço. É, ainda assim, você comeu a sua. Eu só lambi a colher, eu não peguei um pedaço. Eu tinha esquecido. O gosto de torta de maçã. Olha só, eu vou falar porque eu não gosto de torta. Eu não gosto de torta porque eu não gosto muito da massa. Eu não gosto da casca. É uma casca diferente. Tipo, eu gosto de bolo e de casca de bolo. Bolo não tem casca. Ah, não, não casca de bolo. Massa de bolo. Eu nunca achei nenhuma torta que fosse assim, deliciosa. Tipo, de cereja, eu não gosto de cereja. Torta de limão, eu não curto muito limão. Que outras tortas existem? Falem os sabores que vocês lembraram. É, eu não consigo lembrar. Não lembro de nada. Torta de maçã, torta de cereja, de maçã, de pêssego, de frango, de amêndoas, torta de amêndoas, é... Nosso pecan. Ah, torta de mertilo. Eu já vi essa. Tem de laranja? Torta de limão. De framboesa. De limão. Abóbora, é. De chocolate. Torta de cheesecake. Torta de cream cheese. Por que você tá falando torta de cream cheese? Por que não? Não pode colocar cream cheese no recheio? Eu nunca ouvi falar disso. Não existe torta de cream cheese. Olha, você com certeza inventou isso. Medio de cream cheese. Tá, você pode colocar cream cheese. Isso é cobertura. Ah, não. Mas não no recheio. Não sei o que tem de errado com elas. Eu adoro torta, a massa, os recheios, adoro. Então, queria ter tortas com mais frequência em casa? Eu queria que a gente tivesse mais. Eu gosto de um bom pedaço de torta de maçã. E uma bola de sorvete por cima fica uma delícia. Agora que você aprendeu a cozinhar, você pode fazer torta todo dia, quando quiser. Queria ver você fazer. Ia queimar. A gente vai comer por um minuto. Quem vai comer de colher? Eu. Eu não vou usar colher. Vou do jeito tradicional das competições, que é pra comer com a cara na torta. Seis tortas, seis pessoas, vamos comer. Seis tortas, seis pessoas, 60 segundos. Pronto. E 60 dólares em tortas. Não foi barato? Você já falou que elas estavam baratinhas? Não estavam, não. Estão prontos? Preparar? Emma, você fala. Vai. Ai, meu Deus. Eu já estou enjoada e só comi um pedaço. Eu também. Eu acabei comendo a torta de maçã e estava muito boa. A minha era de maçã e até que estava boa. A minha era de pêssego. O pêssego não está bom, não. O pêssego estava salgado. A minha era de maçã também. Eu olhei pra minha mãe depois da primeira colherada e eu vi ela cuspindo e depois disso eu não consegui mais comer. É igual o que as mães fazem para os bebês de colocar a comida quente na boca e depois dar. Porque às vezes precisa amolecer, entende? É, meu Deus. Oh, não. Que luxo. Eu nunca vi um minuto tão longo. Eu vou perder. Tá salgado. Eu vou ter que escovar os dentes. Olha o Alex. Nossa. O Alex é o vencedor. Caramba. O Alex foi o vencedor da competição. Ele acabou com a torta. A minha estava boa, de verdade. Estava muito boa, sério. O meu pai estava tentando ganhar. Ele enfiou vários pedaços de cereja na boca, mas o Alex venceu de longe, com certeza. Uma coisa que o Alex ainda não fez pra gente, ele fez comida. Fizemos a competição, mas ele ainda não assou. Verdade. O chefe Alex precisa pensar no que vai assar pra gente, hein? Eu nunca assei nada, então eu tive a ideia de assar alguma coisa, tipo uma torta. Eu mesmo. Liz, ergue o braço dele como o vencedor, porque ele foi o vencedor da competição. Ainda bem que estava boa. A sua não estava boa? Não, era de pêssego e estava salgada. Foi divertido. Foi ideia minha e eu acho que eu vou ficar com... É, ele não vai dormir na minha cama hoje. Acho que eu não vou, não. Não. Ele comprou torta de maçã vencida. Eu não vou perder uma noite de sono, porque ele fez uma má escolha. Nossa, isso vai ser estrondoso. Tá bom? Ele vai ter que comprar sal de frutas. Porque aquelas cerejas... Vai precisar de alvejante pra aquele banheiro. Vou ter que usar o chuveiro dessa vez. E aí